É o 2G Porra! Olha o 2G! Toma dela pesado de qualidade cara Ela me mandou mensagem dizendo tá com saudade Broque doida pra fuder pra matar essa vontade Tocadroca, tocadroca, tocada, tocadroca Tocadroca, tocadão, lapadão No greno dessa safada Oi hoje cê sai daqui Pra buceta desnivelão A buceta desnivelão Olha o 2G Tá pelo fraco! Procrelo dessa safada Que doida pra fuder, pra matar essa vontade Tocada, 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 tocada Tocada, tocada, tocada Procrelo dessa safada, tocada Procrelo dessa safada Tocada, tocada, tocada Procrelo dessa safada Oi, hoje você sai daqui Aê, traguei Dá a peru fraca Curte-a, traguei É o 2G porra, ó é o 2G Top no prato Aí, nós fita com a fleca É a nova geração da putaria É o 2G porra, ó é o 2G Toda dela pesado de qualidade, caralho